O seu gênio fazendo avaliação técnica aqui em cima do telhado dele agora Bora aqui, bora dar uma olhada aqui O procedimento como sempre é andar bem na direção dos parafusos Algumas telhinhas remedadas, solta Tem que colocar parafuso, solta, tem que colocar parafuso, o vento vai arrancar e vai levar embora isso aqui As telhinhas já estão bem judiadinhas, tem telha rachada Aqui tem que andar com todo cuidado que as telhas aqui não oferecem mais nenhum grau de segurança a mais Aqui, remendado, remendado As passadas aqui tem que ser longas, o barracão dá mais de 4 metros de altura As pisadas tem que ser certezas em cima dos parafusos A calha tem que fazer vedação A vedação na calha já não tem mais cola Bora andando Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó, o rachadão aqui, ó Quando vão baixo da calha Ó, isso aqui não funciona, gente, pelo amor de Deus Ganhado, ó Pegar uma borracha, ó Se não fosse não, para com essas ideias aí, ó Oi É, tá trincado Manda ninguém subir aqui em cima sem segurança nenhuma, não Ó, as pisadas As vigas é longe, ó Uma aqui, outra lá em cima Aqui não tem como dar uma passada longe A passada é insegura aqui Negócio de passar cola em telha, danhada ali, ó Como é que eu vou pular aqui para lá agora? Dá mais de 2 metros É um salto e uma queda Seguimos chegar nos goivos Os goivos estão bem remendados Esse aqui não funciona, não, gente Pelo amor de Deus, ó Aqui, ó Olha que dá, ó As outras teias tudo solta Gente, pisa nos parafusos Só que vai subir, eu poderia olhar alguma coisa Pisa no parafuso Esse aqui é um remendo de goivo já rachada Ó, goivo solto, ó Os parafusos que ficou só superficial Pegando apenas de telha a telha aqui Meu Deus do céu, bem difícil a situação Olha, ó Isso aí não funciona A cola já ressecou já ali, ó A altura aqui, ó, dá mais 5 metros de altura Nesse telhado aqui sem linha de vida Sem tábua É só engateando e ainda é o risco, tá? Tá muito remendado aí Ó, quero deixar aqui, ó Telhado, você não se remedia telhado Telhado você resolve Ou faz um telhado bem feito Ou nem resolve construir Telhado não se remedia Telhado resolve Você fica mandando o povo subir em cima do telhado Telhado, telhado, telhado O cara cai de cima, morre E tu tá lascado Vai ter que vender tua casa Pra indenizar o cara Tá entendendo? Então, telhado não se remedia Telhado não sai colando o negócio, ó É um rachadinho Rachadinho, arranca tudo a telha Coloca uma telha certa As telhas de amianto De hoje em dia não prestam mais Acabou Tiraram amianto agora Agora é só telha Tem que ter uma certa inclinação Pra água não parar Então, esquece Ou é telha sanduíche Ou é telha de zinco Ou é tem outras telhas ecológicas Que serve também Mas telha disso aqui já era Esquece Tá, gente? Então, por favor Se invista no telhado Deixa o telhado por último, não Pra ficar remendando Não bota a gente subir em cima do telhado, não Deixa o piso Coloca o pisinho Simplesinho Mas faz seu telhado de primeira Pra tu não se incomodar mais O resto da vida Nossa, é incrível isso Beleza? Olha aí, ó Um parafuso aqui Outro parafuso lá Como é que o cara vai esticar Uma linha de vida aqui Vai ficar meio dia aqui Esticando a corda Esticando, esticando Colocando cinto O cara não vai querer pagar O que tem que ser cobrado Você tá entendendo? Então o cara sobe ali Não é rapidinho É rapidinho Não é rapidinho Aí dá uma queda O cara vai pra casa Das cucuia Beleza? Fica a dica aí